Você deve estar se perguntando mais uma 2070 Super nesse canal? Sim, mas esse daqui é o modelo mais top da EVGA e vem comigo se você quer conhecer tudo sobre esse modelo lindo e maravilhoso que você está vendo aqui. Bom, esse aqui é o modelo RTX 2070 Super da EVGA, o modelo FTW3 Ultra. E logo de cara vocês podem perceber que um detalhe dele bem importante é que ela tenha três fãs aqui e não apenas dois como o modelo XC e o XC Ultra. E outro detalhezinho é que ela é quase o dobro do tamanho daquela XC que nós mostramos aqui no vídeo anterior. E nós vamos acompanhar todos os detalhes dessa belezinha agora. Ela é bem maior do que os outros modelos da EVGA, ela tem 32cm aqui de largura, ela tem 15cm aqui e ela tem 6cm de altura, ela é muito, muito grande. Questão de energia, diferente dos modelos XC e XC Ultra que levavam um conector de 8 pinos e um conector de 6 pinos, essa daqui por ser um pouco mais forte e ela conseguia levar mais o clock dela, você tem dois conectores de 8 pinos. Falando agora sobre refrigeração, ela conta aqui como eu falei anteriormente com 3 fãs de 80mm, ela leva 5 heatpipes, a grelha dela é o dobro do tamanho da XC e a grelha dela também é toda furadinha para ajudar também na dissipação do calor, ela é bem fria essa placa. A RTX 2070 Super da EVGA modelo FTW3 Ultra, ela continua com 2560 CUDA Cores, ela tem também um clock dela de 1815 MHz e a memória continua 8GB GDDR6. A interface dela é de 256 bits e o clock dela é 10% maior com 15.500 MHz. Ela trabalha na interface PCI Express 3.0, ela tem 3 conexões DisplayPort 1.4, uma HDMI 2.0 e uma USB tipo C. Ela trabalha com até 4 monitores e a resolução máxima dela é de 7680 x 4320. Para você usar sua RTX 2070 Super modelo FTW3 Ultra da EVGA, você vai precisar de uma fonte de no mínimo 650 watts de boa qualidade, ela vai consumir aí uns 215 watts da sua build. E uma coisa muito importante é que se você tem um sistema operacional muito antigo, fique sabendo que esse modelinho FTW3 Ultra da EVGA, ele trabalha só com o sistema Windows 7 ou Windows 10 64 bits. E voltando a falar um pouquinho da construção dessa placa, a gente tem aqui na parte do backplate, uma chavinha onde você consegue trocar para overclock e no modelo normal. A gente tem aqui na lateral também um conector de 4 pinos para fã auxiliar e um conector de 4 pinos 12 volts RGB para você colocar uma fita LED aí. E um detalhe estético que eu acho válido mencionar é que aqui na parte do backplate, a gente tem a nomenclatura da placa, e na palavra super é simplesmente um adesivinho brilhoso colado, ou seja, para uma placa premium de 4 mil reais, me parece que eles simplesmente pegaram o estoque deles de 2070 e resolveram dar um jeitinho, né? A RTX 2070 Super modelo FTW3 Ultra da EVGA conta com 3 anos de garantia, o que significa que se a sua placa de vídeo começar a dar probleminha com 2 anos, 11 meses e 3 semanas de uso, meu camarada, você vai entrar lá no site da EVGA com a sua nota fiscal em mãos, vai entrar em contato com eles, fazer um cadastro e eles vão te passar o passo a passo, pra quê? Pra você encaminhar a sua GPU lá pra Califórnia, nas praias maravilhosas, e o que vai acontecer? Eles vão tentar consertar, se eles não conseguirem consertar pra te encaminhar de volta, eles vão te mandar uma placa de vídeo nova, modelo equivalente ou superior, dependendo do estoque deles. Então, meu camarada, você vai ter mais 3 anos de garantia a partir dali, pra curtir a sua jogatina, igual o seu passe de batalha lá no COD que você comprou a primeira vez e conseguiu juntar o CPzinho pra comprar de volta na próxima, se você não comprou aquele kitzinho horroroso de arma rosa, né? Não conseguiu, de repente. E se você tá aí se perguntando, ah, mas você não falou de temperatura, cadê o desempenho em jogos? Se liga nessas imagens. Bora, 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 bora. Só no aquecimento tem que ser uma gasta. Beleza. Toma no aspecto. 20% de uso, eu estou usando uma placa de captura de 49 reais lá da China, então vocês vão ver muitos stunterings aí, se eu não me engano. Não sei como é que tá, mas acho que vocês vão ver bastante, velho. Deixa eu ver. E a gente vai arrumar uma conclusão aqui, se liga, ó. Olha o desempenho aí, como é que tá rolando. E aí eu vou mostrar pra vocês o quão legal é esse jogo, só sente a parada. Caramba, eu tô renovando os tiros. Deu um HS. Deu outro HS. Eita, mano, colo em barco. Já tomou não para c defeado. Só me for um X. Jogando em um single. Vai lá, Lu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!